Bom dia, pessoal! Bom dia, chefe! Bom dia, chefe! Hoje a gente veio arrasando. O que vocês têm? Eu tenho aqui a mulher que inventou o primeiro código de programação. Ah, da Lobby Lacey. A mulher, faz programa. Tá boa, minha filha. Você. Eu tenho aqui o português que diz que chegou no Brasil em 1.500. Deixa eu ver isso aí, deixa eu ver isso aí. Cara, é bom, cara, é bom. Cara, e se a gente falasse que ele descobriu o Brasil, o que você acha, hein? Todo mundo sabia que o Brasil já estava lá, né? Não importa, vai lá e bota que esse Pedro aqui descobriu o Brasil. Vai lá, vai lá. Agora. Você. Agora eu vou superar. Quero ver. Eu tenho aqui uma mulher que descobriu a radioatividade. Qual o seu problema, Winston? Outra mulher? Calma, Abinha. O que é? Ela teve a ajuda do marido. Deixa eu ver isso aqui, então. Deixa eu ver isso aqui, então. Tô dizendo que eu sou literária. Ah, peraí. Esse aqui tá valendo, então. Mas, ó. Vai lá e coloca assim. Pierre e sua esposa descobriram a radioatividade, beleza? Faça com ela. Não, mas bota com o marido na frente, tá? Vai com ela. Vai lá, faz o que eu tô mandando. O ser humano moderno existe há uns 200 mil anos. A invenção da escrita há 5 mil anos inaugurou a história como a conhecemos. Entre as várias revoluções trazidas pela escrita, a capacidade de registrar acontecimentos dá força a algo maravilhoso chamado memória histórica. Pena que essa memória é meio seletiva, né, migas? George Orwell disse que a história é contada pelos vencedores. Então deixa que eu falo. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, onde os vitoriosos são quase sempre homens e brancos. Qualquer feito realizado por outro grupo de pessoas acaba sendo jogado pra escanteio. Mas mulheres, negros, indígenas e outras etnias também fazem história? Não fazem, não! As contribuições dos homens à história são muito mais contadas e sublinhadas do que as das mulheres. Quer ver? Então eu vou te fazer um desafio. Eu te dou 5 minutos pra você fazer uma lista de 20 mulheres famosas. Não vale personalidades do esporte nem do entretenimento, beleza? Valendo! Esse teste foi feito com alunos do ensino médio nos Estados Unidos. Em média, os alunos só conseguiram citar 4 ou 5 nomes. O mesmo estudo apontou que em mil páginas de livros de história havia 4 ilustrações de homens para cada ilustração de mulheres. E que menos de 3% do conteúdo falava sobre elas. Mas se o mundo é machista hoje, imagine nos séculos passados. Mulheres não se sentavam à mesa onde as decisões eram tomadas. Logo, é normal que elas não apareçam nos livros, né? Sim! Mas quem disse que a história deve narrar apenas os acontecimentos da esfera pública? A vida privada é tão importante em termos históricos quanto a pública. Por que desprezar a cozinha em relação à sala? Quais as possibilidades de uma história no feminino? E não apenas a história das mulheres, mas a história contada pelas mulheres. Então nós vamos fazer a nossa parte e vamos apresentar algumas mulheres brasileiras que todos deveriam conhecer. Aqui ó, na história do Brasil. Alzira Soriano de Souza foi a primeira prefeita eleita na história do Brasil. No município de Lages, Rio Grande do Norte. Isso foi em 1928, quatro anos antes das mulheres poderem votar. Ela foi a primeira mulher da América Latina a assumir o governo de uma cidade. Maria Firmina dos Reis escreveu em 1859 o primeiro romance de autoria feminina, intitulado Úrsula. Negra, ela usou a obra para defender os escravos e denunciar castigos injustos e suas péssimas condições de vida. Maria Quitéria foi a primeira mulher a entrar em combate pelo país. A baiana foi uma militar brasileira e heroína da Guerra da Independência do Brasil e da Bahia. Como era proibida a participação de mulheres nas Forças Armadas, fugiu de casa, cortou os cabelos e tomou emprestado o sobrenome do seu cunhado para lutar contra os portugueses nas batalhas travadas na Bahia. É considerada a primeira mulher a entrar em combate pelo país. Isso em 1823. Inclusive, pouca gente sabe. Ela era preta. A professora baiana Leolinda Dautro foi precursora do feminismo no Brasil. Seu estilo de ação política era de rebeldia. Ela invadia espaços exclusivamente masculinos e protestava. Organizou marchas, fundou o primeiro partido de mulheres, foi o Partido Republicano Feminino e tentou se alistar nas eleições municipais do Rio de Janeiro, tendo seu registro negado. Marinha Filipa de Oliveira lutou pela independência da Bahia em 1823, onde expulsou as tropas portuguesas utilizando uma arma secreta. A folha de cansanção, não sabe o que é não? Uma erva daninha que ao tocar a pele humana, cria uma forte irritação. E só passa com um banho bem forte. Ela era danada. A Zelene Inácio Caingã, do povo indígena Caingã, formou-se em sociologia e tornou-se servidora da FUNAI. Depois ela fundou o Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, o CONAMI, e ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República em 2006. O que não faltam são exemplos de mulheres merecedoras de estar nos livros de história. Então é a hora de mudar a maneira como olhamos o nosso passado. Pra poder enxergar uma sociedade mais justa em nosso futuro. Suas maravilhosas, lindas, gostosas mesmo. E aí, eu tô falando com você. Cadê o seu vlog? Cadê o seu vídeo? Cadê essa paródia? Cadê o seu conteúdo usando a hashtag Porquemulher? Eu tô esperando e dá tempo de fazer, gente. Bora fortalecer esse movimento maravilhoso.